Quais são as penicilinas naturais que a gente vai conversar hoje? Penicilina G-cristalina, tá? Então, é aquela que a gente costuma fazer muito mais na neonatologia, principalmente na sífilis congênita, tá certo? Ela atinge rápidas elevações de concentração cérica, mas por curto período de tempo. Por isso que a gente geralmente faz a cada 4 horas, nas infecções mais graves, ou a cada 6 horas, tá? A gente pode usar ela endovenosa, ela penetra o sistema nervoso central, então, em doses maiores, ela consegue penetrar o sistema nervoso central, certo? Ela pode ser em soluções de potássio ou em sódio. Nos pacientes que tem que ficar de olho, qual que é que você tem lá disponível? Geralmente é a potássica. Pacientes com hipercalemia ficar de olho, que pode aumentar o valor do potássio. E as principais indicações da cristalina vão ser um paciente com uma erisipela, por exemplo, que foi indicada em internação. A erisipela, ela é uma infecção de pele, mais superficial ali da derna, superficial. Pode ser causada geralmente por estreptopiógenes, é um copo grã positivo. A lesão, ela é elevada, as bordas bem delimitadas, certo? Ela é brilhante, parece ali uma casca de laranja. Se o paciente não tem indicação de internação, você pode tratar com amoxa ou cefalexina. E se tiver, a penicina cristalina é uma opção, ok? Bem, geralmente quando tem um paciente já alguma doença, alguma outra comorbidade, não tá tomando remédio vioral, não consegue ingerir, ou já tá usando vioral e não tem resposta, tá? Então é uma opção. Outras opções... Ah, tá, lembrar, gente. Lembrar que o aúris mora na nossa pele. Chega de 30% da população e é colonizado por estafloauris. Então, é difícil você bater o martelo e falar não, aquilo ali é estrepto. Principalmente em petigo, gente. Esse negócio de petigo crostroso e bolhoso, esquece, tá? Não tem como só com a sua clínica, avaliação clínica, você ter certeza. Então a gente precisa de um antibiótico que cubra os dois, tá? E aí entra a cefalexina nessa história que vai ficar pra semana que vem, certo? E lembrar que o estafloauris, assim que ele foi nos seus primórdios, lá com o Fleming, lá no século passado, que teve contato com o estafloauris, o estafloauris já produziu as penicilinases e já era. Então essas penicilinas naturais não pegam estaflo, tá? Se for uma cefalexina, se for meio uma suspeita vez, uma elisbela, uma celulite, vai precisar internar, você pode usar a OXA, que pega os dois, ou uma CEF de primeira também é uma opção, tá? Você viu que a cefalexina cristalina tá ficando meio assim pra trás, né? Tadinha. Outras indicações, o estreptopneumor, então é uma opção pra pneumonia, pneumonia não complicadas, tá certo? Então o pneumococos, fora do sistema nervoso central, porque a gente já tem tido uma resistência dos pneumos em meningite, vou mostrar pra vocês, então, e a meningite é uma infecção catastrófica, você vai correr o risco? A gente não corre o risco, tá? Então, e a sífilis congênita? De verdade, pro meu coração, penicilina cristalina é mais a sífilis congênita que a gente tem usado, não tem mais usado com tanta frequência, tá? Então aqui, ó, isso aqui, gente, é um documento, eu mandei pra vocês, tá? É lá do Cireva, é do Instituto Adolfo Lutz, eles fazem estudos com as culturas dos vários agentes, dos vários agentes etiológicos das principais infecções, e aí eles dividem por faixa etária, perfil de sensibilidade, é muito legal, eu mandei o PDF pra vocês, é o que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, vale muito a pena a gente ver. Então, aqui, ó, eu peguei especificamente do pneumococo, que é um dos mais frequentes. Quando eu tenho meningite, olha aqui, nas crianças, deixa eu ver aqui, aí, nas crianças, aqui até 5 anos, tá? A gente tem na meningite até 66,7% de resistência no pneumococo, então, a gente não vai usar penicilinas naturais numa infecção, uma meningite, tá? Numa criança maior, não é a nossa opção. Enquanto a gente olhar aqui do lado esquerdo, nos quadros não meningios, o que a gente tem? A gente, infelizmente, 30% de resistência intermediária ao pneumococo, tá? As penicilinas. E é aqui que entra aquela história da amoxa dobrada. Então, alguns protocolos de serviço já estão orientando tratamento de pneumonias, e otites já de primeira com amoxa em dose maior, tá? Então, se espregarem protocolos americanos que lá tem muito mais resistência que a gente, isso aí tem sido uma realidade também, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó, o Márcio fez uma pergunta. Quando eu tenho muita resistência, eu devo pensar imediatamente em atípicos, apesar de não ter resultado de hemocultura? Então, os atípicos, eles têm um perfil atípico, de clínica também, além, né? Então, se você está pensando, por exemplo, uma pneumonia por atípico, em geral, é ou aquele, a lactante, aquela pneumonia febril, quadro de tosse seca, arrastada, não melhora, pode ter uma sibilância, ou crianças escolares ou adolescentes com uma tosse prolongada, no máximo, uma febrinha baixa, é aquele paciente que tem um quadro arrastado que não melhora, diferente de uma pneumonia bacteriana, que em geral, a clínica, ela é mais intensa. Então, só a clínica, em relação ao atípico e o pneumococo, que é o mais frequente, você já consegue diferenciar, tá? E lembrar que os macrolides nós estamos tendo uma resistência muito intensa e também não é uma das opções. Eu vou conversar com vocês melhor sobre isso, tá? Márcio, será que dobrar a dose vai pegar os atípicos? Não, porque, igual eu falei pra vocês, os atípicos, eles não têm parede celular. Dobrar a dose da amoxicilina não faz diferença. A amoxa é uma aminopenicilina, que é um metalactâmico, e ele age nessa proteína ligadora de penicilina na membrana celular. Então, ele não tem como agir num atípico, porque o atípico não tem parede celular, entende? Então, não tem como eles agirem, tá? Certo? Então, vamos lá. Agora, macetinho, guardem esse slide no coração, tá? Todos esses, eu fiz nesses modelos aqui pra vocês, pra ajudar vocês a prescrever esses medicamentos, tá bom? A apresentação da penicilina cristalina é a benzilpenicilina potássica, o mais frequente, são 5 milhões de unidades. A dose que a gente faz vai variar, mas, em geral, nas infecções graves, a gente usa de 100 mil a 400 mil unidades quilo dia. Você pode fazer de 6 em 6, nas mais leves, e de 4 em 4, nas infecções mais graves. A gente dilui o frasco, vem lá um pó, então, dentro daquele frasco, a gente coloca 8 ml de água destilada. E a penicilina cristalina, ela tem uma particularidade que é o quê? Ela expande o volume. Então, quando eu boto 8 ml de água destilada, no final do meu frasco, eu terei 10 ml, certo? Então, aí eu vou ter 5 milhões de unidades diluídas em 10 ml, no final, minha concentração vai ficar de 500 mil unidades por ml, tá? Geralmente, a gente não faz pura, a gente redilui, vou mostrar para vocês como fazer, e a gente infunde em 15 a 60 minutos. E, gente, respeitar esse tempo de infusão é muito importante, porque a gente tem as medicações que são concentração dependente, então, se eu faço ela num tempo, por exemplo, muito mais lento do que eu devia, aquela medicação, não vai chegar naquele pico que eu quero e não vai matar a bactéria. Ou se eu pego um que é dose dependente ali, que ele é o tempo dependente, perdão, que é aquele tempo que fica acima da concentração inibitória mínima, e eu faço muito rápido, ele vai logo ser biodisponibilizado, depois ele vai ser quebrado, metabolizado, e vai ficar pouco tempo. Então, respeitar o tempo de infusão das medicações é muito importante, tá? Certo? Então, aqui, uma penicina G cristalina. Peguei aqui, por exemplo, uma criança de 20 quilos, eu escolhi fazer uma dose de 200 mil unidades, certo? Então, eu peguei lá minha ampola de 5 milhões, diluí em 8 de água destilada, fiquei ali com 500 mil, né, por ml. Então, eu, meu paciente, eu quero 200 mil vezes 20, que é o peso dele, 20 quilos. Então, esse meu paciente precisa receber em 24 horas 4 milhões de unidades. Se eu fizer de 6 em 6, se eu dividir em 4 doses, eu vou receber, eu vou dar para esse meu paciente 1 milhão de unidades de 6 em 6 horas, certo? Qual que é o volume do medicamento que eu quero infundir? Se eu sei que tenho 5 milhões em 10 ml, o meu paciente precisa só de 1 milhão, X, regrinha de 3, bonitinha, 2 ml para esse paciente. Não fazemos puro, vamos rediluir. Lembrar aqui, ó, a diluição é de 50 mil a 500 mil, que você pode fazer puro, mas a gente evita fazer puro, tá? Machuca a pele, aí você vai ter que fazer mais lento, volume na criança é menor, certo? Imagina você fazer 2 ml em 15 minutos, não dá, né gente? Então eu optei por fazer a diluição mínima ali, 50 mil unidades por ml, é isso que eu tenho que ter, tá? Se eu vou dar para o meu paciente 1 milhão a cada administração, então eu vou diluir em 20 ml. Como que eu prescreveria isso? Penicilina cristalina, 1 milhão, EV de 6 em 6 horas. Ela vai diluir um frasco de 5 milhões em 8 ml de água destilada, aspirar os 2 ml que a gente calculou aqui, redilui em 20 de soro fisiológico e infunde em 30 minutos. É isso. Mas eu preciso fazer isso sempre. Não, se você tiver uma equipe de enfermagem legal, que sabe fazer as contas direitinho, que você confia, que você sabe que faz certinho, eu, 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 infundir em 30 minutos, certo? Ainda mais assim, eu trabalhava muito em hospital universitário, então tem residência de enfermagem, tem os acadêmicos, aí tem as professoras maravilhosas que ensinavam tudo direitinho, então você fica mais tranquilo. Tá na policlínica, mais afastada, você tá na dúvida e tal, prescreve tudo direitinho pra também você ajudar o colega que às vezes tem dificuldade nessas regras de 3, tá bom? É uma sugestão, fica à vontade aí cada um, tá bom? Tá bom? Tchau.